É isso aí pessoal, domingo 26 de março de 2017, estou aqui em Santos, no Valongo e hoje está acontecendo o World Wild Instagram Meeting 15, ou seja... É o encontro mundial dos Instagramers, estou aqui em Santos, tem um pessoal aí que já... A gente tem contato pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, mas o Instagram é legal porque é uma rede social que tem basicamente fotos, então as pessoas mandam suas fotos no celular como você já conhece. Estou aqui com o Lucas, e aí Lucas, tudo certo? Tudo certo. O que você acha da experiência aí de encontrar, fazer essas fotos coletivamente, encontrar as pessoas? É minha primeira vez, né, eu conheço o pessoal que está organizando aí esse encontro, e eu venho acompanhando sempre os outros instamentos que teve, só que eu nunca tive a oportunidade de participar de um, e essa é a primeira vez assim, e eu uso o Instagram todo santo dia, todo dia eu posto uma foto, eu uso ele para divulgar meu trabalho, e é bem legal assim essa experiência porque a gente compartilha, né, o que a gente conhece, o que cada um sabe, a fotografia e tudo mais, e a gente utiliza aí, o que a gente usa nesse encontro aí essa experiência para a gente trocar ideia mesmo e... e se envolver aí essa parte de fotografia que a gente conhece, né? Pô, legal, e você sabe que a gente está aqui numa área, que não é uma área, vamos dizer assim, turística de Santos, é a área do Valongo, que é uma região que as pessoas conhecem, que é aquela, essa avenida aqui, por exemplo, a Bisconde e o São Leopoldo, é aquela que vai até, vamos dizer assim, até Martins Fontes e até Anchieta, né, então, são lugares diferentes, e eu, agora há pouco a gente estava vendo, o pessoal para para tirar uma foto, eu acho uma foto legal, uma possível foto, e de repente é interessante que as pessoas trocam experiências, né? Exatamente. Ó, também aqui, quem está aqui é o Pedro Félix, está aqui, olha, também, Instagram, há quantos anos já posto essa foto no Instagram, aí? Eu estou desde quando saiu para o Android, eu me lembro que foi abril de 2013, assim, não? É verdade, antigamente só tinha, só era para o iPhone, né? Não, para o iPhone, para o Android, quando chegou para o Android, estava com o Android na época, que ele, no dia que lançaram, eu baixei e comecei a usar. Exatamente, você me lembrou uma coisa, que eu lembro quando, eu tinha também o Android, e eu vi as pessoas postando Instagram, Instagram, e era só para quem tinha um iPhone, né? Sim, sim, era uma coisa que era muito específica. E eu achava legal, porque eu vi as pessoas postando, diretamente do celular para o momento que acontece, então parece uma coisa como se fosse instantânea, né? Sim, acho que a pegada do nome, justamente, envolve as taxas antigas e tudo mais. E você, quando começou, você é fotógrafo, né? Sim. Você, na época do Instagram, quando começou, você já era fotógrafo? Eu estava começando, eu estava estudando, eu estava com uma câmerazinha bem básica para poder treinar e praticar o que eu estava aprendendo na época. Eu acho que... O que mais me chamou atenção foi justamente nessa época, entre 2012 e 2013, alguns celulares já tinham umas câmeras legais, que você conseguia trabalhar o foco, eu achava isso impressionante na época. Com o Instagram já aprovado, eu falei, ah, eu vou fazer uma galeria de fotos só com o celular e vendo o que dá aqui. Aham. E acabou que o Instagram me conectou com muitas pessoas, assim, não só do Brasil, como do mundo também. Exato. A gente começou a trocar ideia por causa de fotos. Aham. De toda plataforma, a melhor coisa que tem é você poder aprender, trocar experiências com as pessoas. Certo. Aham. Por um meio que está unindo todo mundo ali, né? É. Você vai pegar pessoas que são de outros países, que têm uma cultura totalmente diferente da tua. Diferente. E às vezes tem um olhar muito semelhante, isso não aproxima das pessoas. É, eu vejo assim que, por exemplo, você também, eu tenho acompanhado que você acompanha um grupo musical, né? Você faz um registro e você também acaba sendo uma ferramenta de divulgação, né? Ou de um produto, ou de um grupo. Qual que é o grupo que você... Atualmente eu estou acompanhando a banda Parate do Batrão. Aham. E todos os shows que eles estão pegando, eu estou indo com eles. Acaba virando meio que um membro da banda também, você vira um staff ali. Sim. Que é importante, né? Hoje em dia você ter a imagem da banda, do grupo musical. Exatamente. É, mas como um vídeo também. Porque você consegue ampliar as pessoas que você vai conseguir atingir. Certo. Porque a música pode ser o trabalho principal, mas você tem uma participação nas redes sociais. Aham. Fotos, vídeos, você dá engajamento para que essas pessoas continuem acompanhando o teu trabalho. É. Ó, o pessoal já achou ali um ponto de uma possível foto. E... É assim. É... Acontece às vezes o inusitado. De repente o pessoal, opa, vou tirar uma foto de uma coisa aqui. Estamos indo aqui para a região do São Bento, né? Do... Aqui no centro de Santos. Vamos lá. Vamos ver o que que vai rolar. Mas é isso aí, pessoal. A gente tem... Hoje em dia, essa facilidade, né? De você ter internet. Mesmo agora o YouTube também faz transições ao vivo pelo celular. E tudo acaba sendo uma foto. Motivo para uma foto. Né? Ó, o Antônio já achou aqui uma foto, né? O que que te inspira assim? O que que te leva para uma foto assim? Que te chama? É... Você tem alguma... Você chama o quê? O inusitado? O que que você acha que é? Eu gosto de minimalismo. Eu gosto de sombra. Eu gosto de algumas coisas. Eu não sou muito do retrato. Eu não gosto muito de retrato. Aham. Dos detalhes da rua. Dos detalhes... Das paredes. Certo. É... Eu gosto mais dos detalhes. É bacana. Olha... É muito... E Santos... E essa área aqui de Santos é uma área rica, né? Nesses detalhes todos, né? É... O centro todo é, né? É... É verdade. As áreas assim meio que esquecidas, né? Sim. De Santos, né? Porque quem que vem aqui nessa área, por exemplo, para tirar foto, né? Exatamente. Mas muita gente passa por aqui e é o Corriqueiro. É isso que a gente está procurando. É... Uma... Uma foto. Lugar para uma foto. Vai aí. Me deu muita atenção, ó. Vamos lá. Vamos registrar esse momento aqui. Pode, pode. Você vê aqui, ó. A vantagem de ser alto. Espira um pouco mais alto aqui. E é assim que funciona. As pessoas, olha... Um casarão aqui. Tomado pela vegetação. Nessa área de Santos. Oi? Uma antiga casa comissária. Uma casa? Comissária. Comissária. Comissária de falar de... É... Questão de... Café. Café. Ah, tá. E aí depois virou um armazém. Olha só. A vegetação. Esse terreiro é dos três pessoas, né? Dos três sócios. Uhum. Alexandre Serquinho e Sia, meu nome. Sei, sei. Os donos desse terreiro. E aí, olha. Tem placa lá, ó. Vente-se ou aluga-se? Tirando foto desses buraquinhos, eu não conseguia entrar. Eu queria muito, porque eu precisava. O que é o terreiro? Esse terreiro. É uma antiga casa comissária. Comissária de café. É, comissária de café. E eles administraram essa parte do café e estocagem. Aqui? Isso. Você... Desculpa, o seu nome? Rita Helena. A Rita. Ela é arquiteta, né? E ela fez um estudo sobre a história de Santos, especialmente... Na parte de Centro. Na parte de Centro. A tônica do Centro. Então, olha. Já deu uma aula pra gente aqui. Sobre lugares interessantes aqui. Históricos. E a respeito do bairro chinês ali, né? No Valongo também. E é muito bom. É isso aí, pessoal. É isso aí, olha. Instagram. Meeting. As pessoas que... De repente ali, olha. Acham todos um motivo para uma foto. Né? Em lugares inusitados. Eu vou falar pra vocês que eu nem... Eu nunca vi nesta rua. Mas a gente, agora eu tô vendo aqui... A gente tá nada mais, nada menos que pertinho do... Terminal do Valongo que tá ali. Terminal de ônibus do Valongo. Olha lá. Concentração... Das pessoas... Na foto. E de fato, é um lugar que chama muita atenção, né? Show. Eu quero tirar uma foto de vocês também. O teu vídeo cabe em toda essa casa, né, Emílio? Oi? O teu vídeo cabe a casa inteira, né? Ah, cabe. Cabe, sim. Aham. É isso aí, pessoal. Então, registrando aqui esse encontro. Que serve também para que a gente possa ter um contato ao vivo, né, pessoal com as pessoas. Por exemplo, algumas pessoas eu não conhecia pessoalmente. O Antônio e também o Lucas. Outras pessoas eu já conheci de outros encontros. E também tem um pessoal também que faz parte da faculdade, né? Da UniSantos, né? Pessoal da UniSanta. Da UniSanta. Da UniSanta. Da UniSanta. Que faz parte do... De que...? Design. Design. Aham. Também tá... Estão aqui também. E é isso aí. E aqui, olha. Na região do Valongo, olha. Ali é a estação Valongo. Como eu falei para vocês. Que é pertinho atrás da rodoviária de Santos. Legal, né? É isso aí, pessoal. Neste domingo, 26 de março de 2017, aqui em Santos. Grande abraço e até a próxima.